Arrancou esta terça-feira a nova temporada do Sub-17 do Futebol Clube de Porto. Mário Silva é o novo treinador dos Júniores B-portistas e tem como objetivo, claro, ganhar ao mesmo tempo que se potenciam os jovens dragões. Acima de tudo espero corresponder às expectativas. Se as pessoas confiam no meu trabalho e se me fizeram projetar para um escalão superior, tenho que aproveitar a oportunidade e mostrar trabalho, dedicação, aquilo que faz parte do meu ADN e fazer acima de tudo crescer os atletas, tentar acima de tudo conseguir que eles alcancem patamares superiores de rendimento e que fiquem cada vez mais perto de poder integrar as nossas equipas profissionais. É esse o nosso objetivo, claro. Quem está num clube com a dimensão do Futebol Clube de Porto, temos que pensar nisso mesmo. Formar, claramente, fazer os atletas crescer e serem mais fortes amanhã do que são hoje, mas ganhar, claramente ganhar. Sabemos as dificuldades que vamos ter e que vão ser apresentadas durante a época pelos nossos adversários, mas temos confiança na qualidade dos nossos atletas, na qualidade do nosso trabalho e acho que é o meio caminho andado para conseguirmos ter sucesso. O plantel da nova época é composto por elementos que transitam, tal como o treinador do sub-16, o sub-17 de segundo ano, que acabam por se manter na equipa, alguns dos atletas ainda de idade de sub-16, que eram sub-15 na época passada, e também vários reforços. Temos algumas entradas, saídas igualmente, como é natural e normal em todas as épocas. Para mim é um privilégio continuar a trabalhar com os atletas que trabalhei na época de Transacta, porque consegui transmitir as minhas ideias. Acho que vamos ter um trabalho mais fácil este ano, ambicioso, acima de tudo ambicioso, mas acima de tudo penso que conseguimos, vamos conseguir criar aqui um grupo de sucesso. O ano passado as coisas não eram fáceis e conseguimos contornar os problemas com naturalidade e com muito trabalho, e este ano não vai ser diferente, vamos ambicionar aquilo que ambicionamos sempre, que é ganhar. Lógico, lógico que pensando jogo a jogo, três pontos em três pontos, mas acima de tudo que o saldo no final seja muito positivo e num clube com esta dimensão só podemos pensar e sonhar em ganhar e ser campeões. Com o Mário Silva ao Leme, os sub-17 dos Dragões arrancam a nova temporada com ambição e promessa de muito trabalho.